Agora vai-se fazer aqui uma macumba. Era engraçado ser isso religião outra vez. Ou paranormal. O que será? Olha, paranormal. Vai acabar com o exorcismo isto. Vai acabar com o exorcismo. Claudio, alguma história, provavelmente contaste ou não contaste, de algum episódio paranormal que possa ou não ter acontecido. Dá-me agora aquela música dos ficheres secretos. Relampada! Relampada! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Quero agradecer antes de mais aos nossos apoios. Em particular o nosso patrocinador desta temporada Trap Music Bar e aos nossos apoios da Red Bull Barreirinha Bar Café Tulipa Borro Chico, Wish Lab Consulting Antena 3 Madeira e Diário de Notícias. E claro, um agradecimento especial ali ao Estúdio 20U. Aliás, sem o Estúdio 20U não haveria relampada. E esta temporada sem Lino não havia bebedeiras. Lino, Lino vai estar ali a fazer uns coquetelos maravilhosos que farão da nossa conversa farão com que as nossas conversas sejam mais divertidas, provavelmente e mais suaves. Mais chlete, como uma amuleto. Vamos a isto! Vou apresentar os nossos maravilhosos convidados de hoje a começar pelas senhoras Sofia Aguiar também conhecida como Mama Bear e Cláudio Canada CEO, diretor, mentor da Casey's Dance Studio. E tenho aqui mais apontamentos. Por exemplo, a Sofia também é psicóloga clínica, certo? Certo. Estudante de nutrição também. Mãe de três filhas. Também tens um projeto que é o Mama Bear Baby Toys. E a espécie do Eira também. E em tempos já foste cantora. Já vamos falar disso dentro de instantes. O Cláudio é performer, certo? Sim. E também em tempos jogador de vôlei. Ainda és? Em tempos, em 1971. É fofo. Ainda és jogador de vôlei? Agora deixei. Deixei há um ano atrás. E pai de uma filha, certo? De uma filha. Muito bem. Ambos... Isso é uma profissão. Ambos têm um filho. É pá. Uma mega profissão. Diz-me tu, Andréia. Tu estás sempre a dizer que os meus problemas não são relevantes porque eu não tenho filhos. Ou seja, só quando eu tiver filhos é que os meus problemas são relevantes. Portanto, diz-me é uma profissão, certo? É. Diriam que é uma profissão também. É. É. Exatamente. Portanto, ambos têm filhos e ambos também trabalham com e para crianças. Certo? Com, neste caso, no caso da Sofia mais para crianças no projeto Mababert Toys onde é que a vossa criança interior brilha na vossa vida? No vosso diário? que é a que é começar. Bem, eu, este meu projeto que tem tudo a ver com, que é para as crianças, não é? Vem também ajudar-me a pôr em prática a minha criatividade. É um projeto de muita criatividade. Apesar de eu usar para fazer os meus bonecos, usar padrões de bonecos que foram já criados por 10 anos, eu agora também estou a criar as mães. A semana passada criei o meu primeiro padrão. E é uma tira que eu achava que era algo muito complicado, mas depois de começar eu vi que afinal dar asas à minha criatividade na parte de criar mesmo um boneco como eu é muito engraçado e aí faz brilhar a minha criança. Ok, muito bem, muito bem. E a ti, Cláudio? A criança interior nunca desliga o petão. Está sempre o presente. Sempre o presente. Não, por acaso, desde que me conheço e desde que as pessoas me conhecem também que tenho sempre essa parte infantil porque estou sempre na brincadeira, sempre na risada e gosto de proporcionar sempre um bom ambiente. Seja nas minhas aulas, seja na minha vida profissional, seja na minha vida familiar, o petão está sempre ligado, não é hipóteses. Sempre ligado. Muito bem, e tenho a certeza que seres um pai brincalhão também faz com que a tua filha se sinta mais criança porque há muita criança aí que não tem oportunidade para ser criança, muitas das vezes, não é? O estresse do trabalho, os próprios pais, às vezes não há tempo para isso. No teu caso é sempre brincadeira. Ou não? Também tens que ralhar um bocadinho. Esqueçastei de um ponto quando estavas a falar das minhas profissões e eu já fui PSP durante oito anos. Não parece! Uau! Ok! Por isso que quando as pessoas dizem que eu estou ligado à dança, eu digo, olha, era PSP, depois fui stripper, depois então é que passei para a parte da dança. Trante oito anos. Oito anos. Sete anos. Sete anos. Mas foste stripper mesmo? Ah! Os dias das mulheres! Vamos investigar, vamos investigar. Vamos investigar. Eu não sei se quero investigar. Não sei. A parte do stripper é brincadeira. Ah, ok. Só para clarificar. Só para fazer uma aluguação interset. Não, mas sim. A parte da criança interior está sempre presente em qualquer um de nós. Acho que quando nós deixamos isso morrer, quem está sempre ligado às artes acaba por perder o brilho. Acho que é por aí. Tens toda a razão. Concordo mesmo contigo. Sofia, tu já tiveste um projeto pessoal de pastelaria, certo? Que era os engenhos de açúcar. Sim. E pá, e de repente engenhos de açúcar vem aqui uma coisa de senha, não é? Uma coisa de senha. Já vamos fazer aqui o brilho. Não, mas podem fazer um brilho de convidados e um brilho de relampada aqui. Ainda precisa mais amarulhente, cor da relampada. Cheira bem. Um brilho. Cheira bem. Cheira a Lisboa. Cheira a Madeira. Desculpem. Lindo. Ótimo. Muito bem. Muito bom. Lindo, muito obrigado. Um salve de palmas ao Lindo. Olha, vou descansar o meu no chão. Espero bem que o tapete não vir. Como estávamos a falar, em tempos de veste deste teu projeto pessoal de pastelaria e agora és pastoleira num hotel, certo? Tu, eu gosto pelo trabalho manual. Veio da pastelaria. Para este teu projeto. Veio. Veio. Eu sempre gostei muito da ideia de poder criar algo com as mãos. Acho que é fantástico nós podermos criar algo, fazer algo. e quando eu tirei psicologia eu não exerci durante muito tempo também porque não arranjei trabalho na área que eu queria. Eu gostava de trabalhar numa instituição com crianças onde fiz o meu estágio tanto académico como profissional e depois, como não consegui ficar, tive a exercer ainda no privado, mas não era aquilo que eu queria. Não queria exercer só no privado. Eu preferia trabalhar de outra forma e então comecei a procurar alternativas porque eu nunca gostei de ficar sem fazer nada. Então eu inventava sempre coisas para fazer. E então decidi tirar um curso de Cake Design porque era ótimo para poder criar algo, fazer. Claro, exatamente. E criar com as mãos. E então comecei e aí comecei a fazer. Filos, vou tirar o curso. E daí começou esse... Gosto, sim. E tive durante imensos anos a fazer bolso durante muito tempo em casa. E depois então surgiu a hipótese de abrirmos a pastelaria. Eu, o Márcio e o meu primo, o Fábio, abrimos. Correu bem durante algum tempo mas também devido à localização não... Depois a coisa não... Não se deu, não se proporcionou e pronto. E acho que quando as coisas não acontecem como nós esperávamos não era para ser e então partimos para outra coisa, para outro projeto. e pronto. Mas sim, foi a partir daí. Tenho a certeza que nessa época ou até hoje em dia as tuas filhas gostam de que a mãe saiba fazer bolos. Sim, sim. Dá sempre já. Os aniversários são muito giros. Muito fixe, muito fixe. Cláudio, tu, portanto, és um mentor. Gostas-te de te auto-intitular mais de mentor do que propriamente CEO ou diretor da Casey's Dance Studio? Eu, quando ponho mentor ou quando digo mentor é porque não gosto que as pessoas me chamem professor. Ah, professor, exatamente. Não gosto que me chamem professor. E mentor, acho que foi a palavra que eu usei para comatar essa palavra de professor. Porque, na realidade, eu dou aulas, mas, acima de tudo, estamos a lidar com pessoas e com vidas e com corações e com emoções e sentimentos e etc e etc. Então, é nesse sentido. Mas tem a ver com o meu estilo de vida e com aquilo que eu aprendi ao longo dos anos e com a minha família e de onde eu venho e do meu seio familiar que, além das aulas que nós estamos a dar e na nossa escola, nós temos o conceito de família. Sim, porque tu abriste a Casey's Dance Studio com a tua mulher, a Casey. Sim, sim. Ela que é a cara, eu é que sou a pessoa atrás nos backstage. mas a palavra mentor é nesse sentido, de querer ajudar alguém a ser melhor. É nesse sentido que não gosto de autotitular de nada. Isso foi apenas uma palavra que eu usei para comentar o pessoal. É mais fácil os outros estudarem títulos do que propriamente autotitulares, não é? Sim, sim. Muito bem. Tu achas que... Fala-me um pouco da escola, de onde é que surgia a ideia. Portanto, ambos já faziam trabalho de dança, já atuavam, já faziam performance, como é que tudo surgiu? A Casey é que sempre foi a cabecilha daqui da Casey's Dance Studio. Sempre foi. Eu sempre fui o suporte dela a lhe ajudar, a motivar, a arranjar as formas e os meios para nós conseguirmos alcançar este projeto. Eu posso falar um bocadinho dela, do passado dela, que ela deu aulas em várias escolas cá na Madeira e depois decidi enverdar para o projeto a sol. e o meu trabalho foi apoiá-la nesse sentido, encontrarmos um espaço, trabalharmos num espaço, levarmos porrada num espaço, ganharmos os nossos alunos e a partir daí fomos sempre crescendo, crescendo e este tem um projeto de cerca de 4 anos, creio eu, mais ou menos. E então, a Casey, que é como eu disse, é a que está à frente do projeto, ela é a que dá principalmente as aulas e tem sido uma experiência muito boa, muito boa mesmo. é pena esta situação do Covid agora. Pois é, pois é que vocês estão a passar certamente algumas dificuldades como grande parte dos espaços também, como toda a gente. É o que eu costumo dizer, eu não costumo olhar sempre para o ponto negativo, é muito mal, aquilo que nós estamos a passar, mas há sempre alguém pior que nós. Por isso, nós temos que ser fortes e nos aguentarmos mais uma vez, nós já estamos a acostumados a levar porrada, como eu estava a dizer, às vezes eu chego ao padelo e digo, olha, se isto já nos aconteceu, o que é que será a próxima vez? Por isso, é sempre assim. É isso, é preciso estar mesmo preparado até mentalmente, não é? E pegando aí da parte mental, Sofia, tendo esta situação toda despolutada, não é? Esta pandemia, tu como tens background e estudos em psicologia clínica, como é que, tu adotaste alguma posição a nível pessoal e lá no teu sei familiar com a tua família para continuarem a superarem estes desafios relativos à pandemia e ao Covid? Olha, eu acho que estes tempos têm sido extremamente difíceis para muita gente e eu, pegando aqui no que eu estava a dizer, acho que há sempre alguém pior do que nós, não é? Também penso assim, porque acho que nós devemos sempre tentar fazer algo para nos sentirmos bem por causa do nosso equilíbrio mental, emocional, porque mexe com tudo, não é? E eu tive um tempo sem fazer os bonequinhos, também, porque vai ser uma fase assim mais complicada da minha vida, mas depois, durante o período do primeiro confinamento e isso, aos poucos, comecei a voltar porque acho que se nós arranjarmos algo para fazer, é uma forma de ocuparmos a nossa mente, podermos criar algo, podermos aprender algo diferente, acho que esse sempre positivo e se calhar muita gente que sofre um bocado a nível mental porque não tem algo a que se agarrar ou... Não estimulam também o cérebro, não estimulam. Exatamente, e fazer, ocupar a mente com algo, criar algo, fazer, arranjar um hobby, qualquer coisa, seja cuidar das plantas, qualquer coisa, acho que se muita gente se calhar tivesse adotado uma posição mais positiva, sei que é difícil que as pessoas todas tenham vidas diferentes e tenham problemas diferentes, mas acho que isso me ajudou bastante também a passar o tempo e fazermos coisas em família e estamos fechados em casa. Claro, exato. Arranjamos sempre qualquer coisa para fazer, brincadeiras, as crianças também animam um pouco, apesar de elas também estarem se traçadas com isto, acho que nós temos que arranjar sempre algo de positivo, temos que tentar tirar partido das situações por mais difíceis que elas sejam, nós aprendemos sempre com elas e acho que isso é positivo, mesmo que seja uma coisa má e já passei por coisas bastante complicadas, acho que se tirarmos algo de positivo, tiramos sempre uma aprendizagem, algo para depois é o que nos dá capacidade também de resiliência, nós nos conseguirmos adaptar e ultrapassarmos as coisas, isso sim. Portanto, este teu hobby, a que chamas hobby, é um hobby mais sério também, não é? Mama Bear Baby Toys, há quanto tempo é que já fazes estes bonecos? Olha, vai fazer 3 anos agora, 3 anos? porque eu comecei o projeto quando estava grávida da minha filha mais nova, porque a ideia surgiu-me, porque eu não queria nada que ela tivesse brinquedos de plástico, nós já vivemos num mundo tão plástico, não é? Temos plástico para tudo e mais alguma coisa, e eu detesto brinquedos de plástico, e então eu queria que ela tivesse algo mais orgânico para brincar, brinquedos de madeira, coisas em tecido, e então, comecei, inicialmente comecei com os mordedores em madeira, que pronto, quando ela era mais pequenina, depois também vai evoluindo com ela, depois agora os bonequinhos. É engraçado, que a inspiração partiu da tua filha. Sim, partiu, sim, sem dúvida. Muito bem, é por isso que também o projeto tem mais paixão, não é? É uma coisa que tanto pessoal, e tudo mais. As crianças inspiram-nos. E há muitos projetos, assim, eu sigo... Inspiram-nos e piramos. Inspiram-nos e piramos. Eu sigo muitas, muitas páginas de vários projetos, e eu vejo que há muitas mães recentes que desenvolveram projetos na licença de maternidade, quando estavam em casa, e é muito engraçado, porque realmente o facto de ter uma criança e ser mãe, leva-nos também a pensar de outra forma, muda completamente. Quanto tempo para fazer um boneco destes? Claro que vai depender do tamanho do boneco e tudo mais, mas no pior, não digo no pior dos casos, mas dos casos mais demorados, um boneco destes pode demorar quanto tempo? É assim, se eu fizesse o boneco de manhã até à noite, se calhar demorava para aí uns três dias, dois ou três dias, mas eu não consigo, não tenho vida para isso, não consigo fazer isso. Estamos a falar de manhã à noite, 12 horas, ou estamos a falar mesmo 24 horas? Não, não, tipo, 8 horas de trabalho. Ah, 8 horas de trabalho, 12 ou 3 dias para fazer um boneco. Sim, 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 mas eu não consigo, porque tenho uma vida muito ocupada, muita coisa, e então não demora, às vezes demora duas semanas ou mais, às vezes também o material não está disponível aqui, tem que mandar buscar. Claro. Às vezes também demora mais tempo por causa disso. Exatamente. Cláudio, estávamos a falar que as crianças inspiram-nos e piram-nos, mas lá na escola também lidam com muitas crianças, não é? E lidam com muitos pais de crianças. Sim. E a minha pergunta é, é mais fácil cativar os pais das crianças do que as crianças em particular? Não. Eu, se calhar, sou cúmplice e dou-me bem com toda a gente e quando eles não se dão bem comigo, faço-lhe ajudar-se bem comigo. Mas é claro que é mais fácil trabalhar sempre com as crianças. Eles vão sempre olhar para ti como a pessoa responsável, por isso tu dizes não, é não. Dizes-se um pai, é não, o pai, mas porquê que é não? Não é dessa forma. Claro que sim. Mas sim, é mais fácil lidar sempre com as crianças ou os nossos alunos, porque há sempre aquela hierarquia carqueiras carnão. Claro, claro que sim. Com os pais já não acontece isso. Mas é normal em todas as áreas vai haver sempre pais que são facilitadores e há outros que não facilitam assim tanto. Há pais que ambicionam mais atenção e há outros pais que uma simples folha é suficiente. Por isso tens aqui que contrabalançar em ambos os sentidos e tentar perceber e agradar a todos. Nós não estamos aqui também para agradar a todos. Claro que sim. Nós também temos que manter a nossa posição como escola, como Cases in Studio e a partir daí trabalhamos. Mas temos pais difíceis, temos pais menos difíceis, temos pais que são espetáculos, temos pais que até às vezes nem querem sair de lá, mas trabalhamos dessa forma. Crianças é sempre mais fácil de trabalhar. Estamos a falar em crianças, mas de facto a Cases in Studio não é só para crianças. Adultos podem ingressar nas aulas e dançar. A idade mínima são os 3 anos e depois não há. Até aos ossos. Até haver força e até ficar pé e dar pava na ar não há. Até aparecer as ossadas. Mas regra geral, as crianças ou os estudantes são sempre a maior que a maioria da escola. 80% da escola. Se pensarmos, a nossa escola tem mais ou menos cerca de 115 anos, apesar que já houve algumas existências com esta situação da Covid, mas que sejam 100, 80% desse sangue, que são 80, são crianças, adolescentes e jovens. Todos eles os anos. E entre essas 3 categorias, consegues dizer qual há a maior quantidade de qual categoria? Cerca de 40 a 50 alunos são dos 3 aos 5 anos. Há muita procura. Há muita procura. por isso é bom, até é bom nós hoje em dia dizermos isto, que nós fechamos inscrições para essas idades. É a única turma que nós temos que fechar. Temos 3 turmas. Já está completamente cheio mesmo. Cheias, há lista de espera, o que é bom. Não é bom para os pais que têm que esperar por uma vaga, mas nestas fases, nestas faixas visitárias, há sempre a entrada e saída de alunos. Ou porque fica aqui 6 meses e depois não está a gostar, então sai, entra outro. Mas é engraçado que nesta faixa etária dos 3 ou 5, há muita procura e por isso mesmo nós temos que fechar as inscrições para estas turmas. São só 3. Dessa forma que vamos dizer isso. Acredito que a grande, parte de grande ambição de, não digo, estou aqui a generalizar, mas grande parte dos pais quando tem uma menina dizem, epá, a minha filha dava uma bailarina maravilhosa. Ah sim, nunca é uma consultora. Nunca é uma consultora. É que a Sofia nunca pensou nisso. Mas há de facto muitos pais que pensam desta maneira e provavelmente escolhem logo a dança como primeira opção de atividade extracurricular, por exemplo, ou extraescolar. Portanto, achas que é por isso que existe grande... É basicamente pela influência e posição dos pais, não há? Ah, ela gosta de dançar. Quando os pais vêm para o pé de nós e dizem, não, ela dança imenso lá em casa, você tem que ver. Nós já vamos a cá. Vamos ver como é que corre. Provavelmente não dança, provavelmente tiram as almofades e tudo da casa. Nós usamos sempre a nossa filha como exemplo. A nossa filha também pertence à Keystone Studio. É aluna de balé de iniciação e de dança criativa. E ela, quando iniciou, ela esteve por aí seis meses e disse, mamidade, não quero mais dançar, nem quero mais isto. Então, foi, disse, nem queres, mas também não vais para a escola. É mesmo para criar o desejo, ok, não queres, também não podes pertencer a este mundo. então saiu, nós somos rigorosos nesse sentido, até ela perceber que queria mesmo e agora ela quer mesmo e está lá sempre empenhada. Claro que, cinco anos, fazem sempre as pessoas estar felizes, mas está lá empenhada. E existem imensos alunos como ela que não querem, saem, depois, uns anos depois, um ano depois, voltam. Sentem saudades. Mas uma mulher que vai para o balé, uma menina, desculpa, eu já tentei pôr a minha filha no balé, mas não correu muito bem. Ela chegou ao balé, ela via uma mesa de pintura e começou a pintar e não quis. E desenhou um dinossauro. Sim. Mas a verdade é que a dança, seja dança clássica, contemporânea, para aí fora, ginástica, também, ajuda muito na postura. É verdade. Na postura, corpo, exercício físico, faz bem. E eu quando pensei, claro, que eu fui àquela loja, não vou falar o nome, que tem aquelas maiões todas, aquelas coisas todas, e pensei, a minha filha ficava linda com isto. Pois, exato, mãe. Mas quando pensei numa atividade, pensei no convívio com outras crianças, sem ser as crianças da escola, porque eles estão ali muito, as mesmas pessoas, e isso depois pode ser um entrave numa transição futura. Achei que era importante o convívio com outros meninos, outras vivências, e também pela questão corporal, e física, mental, psicológica, por aí fora. Portanto, Casey Studio. Yeah, Casey Dance Studio. Vamos passar a um joguinho, ok? E o joguinho deste episódio é a trama, não é a tramas ou não, a tramas? A tramas ou não, a tramas! Não é, não é, não é, porque não tem originalismos prontos. Copo! Taça Tipetana dos Assuntos, mas vamos anunciar isto como deve ser. Nossa, já estou a ver ali ao fundo de quatro copos. Taça Tipetana dos Assuntos. Normalmente tem quatro copos. Então o que é que é isto? Isto é uma taça Tipetana. Eu acho que dá para perceber. Dá para lançar macumbas aí dentro. É verdade, dá para fazer muita coisa com isto. Tem uns sons maravilhosos. E tem aqui papelinhos. E nestes papais estão escritos temas, temáticas em geral. Portanto, vocês vão tirar um papel cada um, vão dizer o que é que está aqui escrito e provavelmente faço uma pergunta assim ao Calhas, relativamente a este tema. Pode sair de tudo. Portanto, vamos lá ver o que é que sai. Vamos aqui começar por a Sofia. Sofia, força. Vamos começar por ti e depois vamos ali ao Cláudio. O que é que será? O que é que será que vamos falar? Religião. Religião. Ok. Religião. És uma pessoa espiritual ou nem por isso? Espiritual sim. Religiosa não. 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 Não sou ateia. A sério? Sim. Ok. Não acredito em Deus. Queres falar, estás à vontade para falar o porquê? Há pessoas que de facto não têm vontade, mas porquê que não acreditas em Deus? Eu cresci numa família católica, minha mãe católica, meu pai de mulher, minha avó, toda a gente. Mas não... Eu acho que se existisse um Deus, uma figura de um Deus, havia... Há tanta coisa que se calhar não acontecia, não é? Como as pessoas veem um Deus. Eu não acredito. Eu acredito mais que nós temos tudo dentro de nós. Acredito na força do universo. Acredito mais nisso. Não há parte mais energética, mais espiritual daquilo que nós somos, daquilo que nós trazemos connosco do que em Deus. Não faz sentido para mim. E, desculpa lá, esta pergunta a ser muito pessoal, mas batizaste as tuas filhas? Não. Não batizaste? Não. Muito contra a tua família, de certeza? Também nunca me pressionaram para isso. Perguntaram. Há sempre famílias que tem que ser, tem que acontecer. Mas eu também sempre marquei muito a minha posição e nunca tive problemas com isso. Também não me massacraram com isso. Às vezes perguntavam, ah, devias batizar, vê lá. Ah não, já sabem que não... Não. Batiza, que vai acabar com as colquias. Ah, é verdade, essa conversa. Essa conversa maravilhosa. Vai dormir melhor. Se for batizado, vai dormir melhor. Vai dormir na noite. E os demónios não vêm nem nada do género. Portanto, exatamente. Ao meter tesouras debaixo da... Como é que era? Ao meter tesouras debaixo da... Eu nunca fiz isso. Estou a descobrir todo o novo mundo hoje. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. É verdade. Mas há pessoas que fazem isso. É muito estranho. Uma tesoura aberta. Mas pronto, para todas as pessoas que são católicas desse lado, respeitamos todas as religiões e as não religiões também. Portanto, não tem nada a ver com respeito. Nunca ouvi falar disso. Contra vampiros. Contra vampiros. Contra vampiros. Eu respeito toda a gente. Quem tem a sua crência católico. Já aconteceu algum episódio na qual demonstraste que de facto não acreditas em Deus e houve alguém que quis te converter? Há pessoas que gostam de converter as pessoas. têm esta missão. Nunca passei por isso. Se calhar uma pessoa na minha família que diz se rezaços, se calhar, pede a Deus. E quando as testemunhas de Jeová batem à porta, o que é que acontece? Não abres. Se tiver que acabar no exorcismo. Se alguém bater à porta eu abro-nos. Não. Não, obrigada. Tu lá, sou o Hélder. Sou o Hélder, Hélder. É verdade. Nós não dissemos mas de facto isto é wild card. É só beber. É só beber. Portanto, responde-te bem. Como não acrediteis em Deus és castigada. Vamos a isso. Um shot e três afemarias e dois para o Nélsos. Estes para castigadas são três. Mais três. Epá, epá. Calma, calma, calma. Eu aceito só este castigo. Vamos a isto. Vá. Mais palmas para ela. Vá. Olê. Muito bem. Muito bem. Cláudio, faz as honras. Ora, vais fazer aqui uma macumba. Era engraçado se saísse religião outra vez. Ou paranormal. O que é que será? O que é que será? Olha, paranormal. Vai acabar com o exorcismo isto. Vai acabar com o exorcismo. Cláudio, alguma história, provavelmente contaste ou não contaste, de algum episódio paranormal que possa ou não ter acontecido a ti? Trava agora aquela música dos cheres secretos. Eu, por acaso, ao contrário da Sofia, eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus e acredita, porque acho que nós estamos aqui por uma razão. um episódio paranormal não tenho nenhum, mas lembro-me de quando era miúdo, adorava ouvir as histórias de peruxos e espíritos. Sempre foi muito ligado a isso quando era miúdo. E sim, tinha uma pessoa na minha família que supostamente fazia fatiços e era brochedos e cenas afins e cenas assim. Eu acho que todos têm uma tia, uma tia-avó que faz essas coisas. Eu acho que era uma tia-avó. A minha mãe contava-me episódios que devia velho, não lembro da minha mãe, mentir em toda a minha vida. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito reta e muito honesta e quem a conhece sabe que ela é assim. por isso eu acho que ela não ia também estar a inventar estas coisas. Mas as histórias que eu vi eram através dela e eu podia sempre para ela me contar, ela não gostava muito de contar, via que ela não ficava muito confortável quando contava estas coisas, mas tinha assim uma tia-avó, creio eu, ou uma avó, ou uma bisavó que lançava assim umas macumbas. Mas nunca assisti nada paranormal. Nunca assisti. A não ser quando a minha mulher acorda de manhã, é uma coisa... É paranormal. Isto portanto é mesmo para limpar todas as empresas o mau olhado que temos. É vermelho. O olhado chama-se olhado roxo mas o vermelho purifica. O olhado chama-se o olhado roxo mas o vermelho purifica. O purificador. Ou seja, o purificador. O epá! Vai para aqui para o lado. Vamos fazer mais um cada. Ui, vamos fazer mais um cada. Sofia. O que é que será que vai sair daqui? Se sair música vamos saber o passado de cantora da Sofia. Vamos lá a isso. Vamos a isso. Vamos a isso. Viagens. Viagens, ok. Sofia, és uma pessoa muito viajada. Viajas muito o mundo. Olha, não sou muito viajada mas já fiz algumas viagens. Qual a tua viagem favorita e porquê? Que já fiz até agora? Que já fizeste? Itália. Já fomos a Itália. Eu e o Márcio já fomos a Itália duas vezes. Por quanto tempo? Por quanto tempo das duas vezes? Olha, a primeira vez acho que fomos das duas vezes fomos uma semana mas a primeira vez não tínhamos a Amélia ainda e então fomos fomos de comboio conhecer várias cidades. Ok. Fomos, começámos em Roma depois fomos para Florença depois fomos a Turim porque queríamos ir visitar o Museu Egípcio fomos lá de propósito Ok, ok, boa. Visitar o museu foi muito giro e depois fomos para Milão mas Milão foi a cidade que nós menos gostámos. Ok. Alguma razão em particular? Tanto em termos arquitetónicos como sabes, Roma tem assim um encanto é uma cidade muito bonita tem tem coisas para ver fantásticas Florença também Florença é linda demais Florença foi um polo só não fomos a Venenois ainda queremos lá voltar mas Milão não olha, nós não também tivemos uma má experiência com a senhora da casa onde nós ficámos Ok. Isso que também ajudou mal chegámos lá porque o meu telefone morreu quando chegámos a Milão e eu não tinha escrito o sítio onde nós íamos ficar então nós entrámos num comboio depois perdemos-nos e para voltar ao sítio depois a mulher já estava a se traçar connosco olha, foi mesmo assim o filme Isso não imagino a falar assim Ela mandou-nos mensagens com as mãos em todo lado Ela mandou-nos mensagens a dizer já me vou... Afaculo! Vai de caco! Estronze! Desculpa Ela disse já me vou deixar vocês já deviam ter chegado eu não vou esperar para vocês e o Márcio já nós vamos para o sítio e já não quero ficar lá não quero saber dessa mulher foi uma confusão mas... Olha, para isso eu me prestava-te assim as chaves que eu tenho aqui pá e abri as outras portas e as para uma casa qualquer não havia problema mas antes de beberes portanto eu agora quero tentar arranjar uma desculpa para o shot mas... Ah, é verdade essa chave tem ligação é isso portanto vou-te dar esta chave essa chave porque abri a porta Este é um objeto este é um objeto porque alguém pediu-me para trazer um objeto assim para aqui Mentiram-te Mentiram-te mentiram-me enganaram-me bem disseram olha, traz um objeto trouxeste as chaves do estúdio foi isso? Não, para a casa da escola para a casa da escola mas depois tinha que ter algum significado não podia ser só as chaves da escola então lembrei-me as chaves abrem portas mas da mesma forma fecham portas e muitas vezes nós precisamos abrir portas na nossa vida e também fechamos portas na nossa vida para vários ciclos que aconteceram e espero bem que esta porra do Covid seja uma porta para fechar para sempre Completamente e que seja ainda este ano essa porta garantidamente que esta porra seja fechada garantidamente uau, isto foi poético foi purificador foi purificador oh meu Deus Sofia vamos a isso ao fim do Covid 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 é verdade ao fim do Covid espero que a porta tenha sido aberta vocês ficaram lá nessa casa? ficamos ficaram mas a senhora já estava a dormir até só acordar uma mulher por um peitado e acordar uma mulher ela me deixou a chave debaixo do tapete quase olha espaço espaço? agora outra vez a música eu deixo de ser escraque espaço 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 paranormal espaço eu acho que espaço paranormal tenho que fazer esta pergunta tu acreditas em alienígenas? eu acredito que há sempre vida fora daqui nós somos os únicos daqui garantidamente a vida de ser os únicos privilegiados provavelmente não tenhas de corpo físico se calhar tem um corpo celestial espiritual mas acredito que sim e achas que eles já estão entre nós? eu acho eu acho que vivo como eu mas tudo bem André, tu és mãe marciana eu sou mãe marciana para essa eu adoro o espaço diz a verdade eu adoro o espaço és um infiltrado acho que há muito de descobrir imenso vai ser impossível não nos vai competir a nós descobrir isso e vai ser impossível para o ser humano descobrir o que se passa lá fora nós podemos descobrir uma coisinha tipo um 0.00001% daquilo que há lá fora tu achas que o ser humano não tem mesmo capacidade de compreender todas as hipóteses que possam existir lá fora mas eles é que vêm nos conhecer tu não sabes nós nem vamos lá chegar mas eles vêm se calhar que assim com mais uns 5 purificadores uns chás o gajo já começa a fluir já começa a fluir já oh o espaço afinal tu achas que durante o nosso espaço de vida até partirmos todos nós partimos até nós partirmos desta realidade nós ainda iremos ver o ser humano em Marte já temos lá umas maquininhas não é temos lá um robô já lá a andar não faço a milho no nosso espaço de tempo de vida nós se calhar não não sei eu vou durar por aí mais tenho 36 se calhar mais uns 40 não quero durar muito mais do que esse mas não sei não faço a mesma a mínima não faço a mesma a mínima acredito que sim traz lá o shot marciano traz lá o shot marciano mas tu ias dizer uma coisa André eu acredito que sim eu gostaria imenso eu acho que em 10 anos é giro não é é sempre giro eu também gostava imenso mas se nós demoramos tenho 36 demoramos 36 anos 36 anos até meter a porra de um robô lá sim sim mas atenção com os 36 anos mas agora a evolução foi uma evolução muito lenta se calhar sim eu gostava de ter a mesma sensação eu vou mudar a minha resposta se calhar sim se calhar sim se calhar sim com licença olha os marcianos aos marcianos aos marcianos aos marcianos mas os marcianos não estão cá porque é vermelho é vermelho a Marte a Marte em geral mas eu gostava imenso de ter a mesma sensação que o meu pai teve a ver a RTP Madeira que eu ainda a preto e branco e o sinal muito mal e fraco a ver no dia seguinte quando o homem pisou eu gostava imenso de ter essa mesma sensação não no dia seguinte mas em direto agora 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 a teoria da conspiração mas será que pisou? será que pisou mesmo? eu acho que pisou mas as imagens não são aquelas e agora vamos entrar em teoria na realidade Michael Jackson está vivo e o Elvis também o Elvis deve ter uns 150 anos eles continuam vivos os amusecadores continuam a passar está bem mas isso é poético estou a dizer fisicamente vou falar biológicamente vou falar vou falar disso e por falar em biológic e nutrição e tudo mais a Sofia é vegan és vegan há quanto tempo és vegan? e porquê a mudança? porque é uma grande mudança sim então é assim eu eu já não como carne há cerca de 11 anos 11 anos? uau eu deixei deixei a carne primeiro mas continuai a ser para comer peixes e ovos certo mas entretanto eu tenho uma filha que ficou doente e nessa altura eu comecei a pesquisar imenso fiz um trabalho científico de pesquisa e de estudo sobre alimentação e então resolvi também mudar retirar tudo o que é de origem animal na altura já estavas a estudar nutrição? eu entrei na universidade em nutrição este ano este ano letivo muito recente então mas comecei agora porque acho que toda a evidência científica me leva a crer que o facto de nós consumirmos animais e alimentos de origem animal só nos faz mal devido ao estado em que as coisas estão e à produção em massa hoje em dia sobretudo das carnes e carnes peixe ovos é tudo e ou seja todas as doenças crónicas têm uma base a sua origem é está naquilo que nós não estamos nós somos o que comemos não é? e somos o que sem dúvida e a nossa sede reflete-se exatamente nisso e na altura que a minha filha ficou doente mesmo quando estávamos no hospital eu me dei a alimentação dela também ela depois voltou a comer coisas que na altura que estava a fazer tratamento não comia mas ela também faz uma alimentação mais vegetariana do que vegana sim és a única vegan lá em casa ou o Márcio não te acompanha estou a convertê-lo aos poucos ele diz-me assim coitado do Márcio ah este por acaso este por acaso é bom coitado do Márcio ah e o meu bifinho que agora não anda não mas eu pongo o seu bifinho quando lhe apetece não mas ele diz-me assim aos poucos já me estás a levar pelo caminho pronto mas é é positivo e se fez com que tu também explorasses mais o mundo da culinária não é portanto eu já gostava consideras-te melhor cozinheira depois de 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 a língua estava a travar é isto acho que é mais isso de te tornares vegan é isso é isso é isso sentes-te melhor cozinheira depois de te tornares vegan eu acho que a cozinha normal é muito limitada comer carne faz ovos todos os dias acho que é muito limitado porque há tantos alimentos tantas especiarias tanta coisa que nós podemos explorar que como a carne para chegar aos todos os dias não não abrimos não há hipótese para isso e há tanta coisa boa que se pode fazer e comer que não sejam animais que pronto claro que fui apurando o simples facto de transformar um tofu por exemplo que pouco ou nada tem de sabor e transformar isso exatamente e tofu tem muitas possibilidades para transformar até se fazem sobremesas e tudo não é só tofu tem um mundo aí por explorar e tudo mais e tu entraste em nutrição na universidade devido a este teu gosto de explorar mais esta componente sim e mais pela vertente da saúde porque o facto de ter tido a minha filha com o cancro fez-me querer ensinar às pessoas que nós podemos viver com saúde e se calhar viver mais tempo com saúde não precisamos de chegar a uma certa idade e ter aquelas doenças parece que já toda a gente está a esperar vou chegar a uma idade vou ter diabetes ou vou ter um cancro e nós podemos evitar isso com aquilo que nós comemos é uma doença do estilo de vida são doenças do estilo de vida as doenças crónicas e e pronto claro que nas crianças os médicos dizem ah mas não tem nada a ver com a alimentação e o que me chegou em mim se foi o nutricionista no IPO quando estive lá no IPO me dizia a primeira coisa que eu fiz quando lá cheguei foi pensar nós estamos aqui a minha filha vai fazer tratamentos vou-lhe mudar a alimentação completamente foi logo o meu pensamento e eu fui falar com o nutricionista e ele disse não ela pode comer tudo o que ela quiser não não e aquilo escou-me imenso escou-me imenso e então foi a partir daí que eu comecei disse não não pode ser e pronto eu comecei a investigar e depois como queria sempre aprofundar mais e aprender mais decidi então tirar nutrição e poder trabalhar nessa área muito bem só para fecharmos este parênteses não é aqui do vegano sim claro sim claro mas para fechar este parênteses deste estilo de vida vegano como é que tu fazes para a vitamina B12 tomo suplemento tomo suplemento a Amélia também é vegana todos os dias tomam suplementos todos os dias não é preciso todos os dias basta tomar uma vez por semana porque aquilo tem uma dosagem e basta tomar uma vez por semana não é preciso tomar todos os dias muito bem ok e também deixa-me dizer há carnívoros que não têm aliás a maior parte das pessoas não têm o nível de B12 num nível normal porque as pessoas acham que comendo carne tem tudo os seus níveis todos direitinhos mas isso não é verdade isso é um mito exato muito bem como também grande parte dos suplementos não é as pessoas tomam suplementos por falta de alguma coisa ou outra muitas das vezes têm uma pronto um estilo de vida normal normal como quem diz carne peixe tudo sim mas há pessoas que tomam suplementos se calhar já não é como antigamente como antigamente exatamente se calhar a falta desses nutrientes essenciais que achamos que na carne vem tudo como é feito uma grande produção uma grande massa esta produção extrema se calhar faz com que os alimentos já não tenham os mesmos componentes claro até os próprios animais os próprios animais há muitos anos obtinham a B12 através do solo mas hoje em dia isso já não é possível porque o solo já está tão subexplorado e contaminado que os próprios animais são injetados com o suplemento B12 portanto mas também na altura só comiam um porco na altura de Natal não era só só matavam o porco faziam uma tança do porco na altura de festa não é vá-se comer carne no dia de festa festa Cláudio para nós terminarmos aqui a nossa conversa fala-me a dança surgiu-te quando conheceste a Casey ou já tinha já gostavas de dançar antes o bailarico era aquele bailarico não a Casey surgiu após a dança mas quando que a dança surgiu não sei sim porque entretanto jogador de vó foi numa noite romântica PSP portanto já foste tudo isto mas a dança estava sempre lá sempre gostaste sempre foi uma área que eu gostei desde miúdo da mesma forma que olha as meninas vão para o balé os meninos vão para o futebol e fui obrigado entre aspas pelo meu pai a estar no futebol durante anos e depois tinha muitos amigos meus meninos e meninas na altura que estavam na patinagem artística e eu sempre quis ir e a seguir a minha mãe apoiou-me nesse sentido estive na patinagem artística há muitos anos tive bons resultados e fui algo que sempre gostei e a partir daí sempre ficou essa veia ligada ao mundo da dança ao mundo mais artístico depois surgiu a oportunidade de ir para o conservatório das artes fazer o curso profissional de dança e depois enverdar por acaso divergir-se não enverdou divergir-se do mundo da dança que fui para a PSP mas foi algo na altura que conheci a Casey no conservatório que já fui criando 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 até quando deixei a PSP de vez foi quando comecei aqui a me dedicar mais à dança Andrei um passarinho um passarinho como a Flor costuma dizer um passarinho disse-me que há uma história assim meio hilariante no passado aqui deste convidado com a Casey podes contar como é que vocês conheci olha já agora um passarinho como é que se conheceram sim como é que começou não é hilariante não sei foi o passarinho vai e disse o passarinho eu acho que conheço o passarinho eu estava no segundo ano eu estava no segundo ano do conservatório e a Casey estava no primeiro ano eu posso explicar qual foi a minha primeira reação em relação à Casey e sim não ao amor que houve não houve amor logo à primeira portanto não há amor à primeira vez neste caso não foi quando ela chegou ao pé de mim foi que é esta cagalhona que vem para aqui a Casey quando surgiu pronto quem não sabe conservatório temos que fazer audições para entrar no curso profissional que é super difícil não é só para você mexer é pá bora é obrigatório a regra fazer as audições e então eu fiz as minhas já estava no segundo ano quando a Casey veio ingressar no primeiro ano e ela faz as audições dela e vejo tipo Casey vem de um historial de ginástica acrobática campeã nacional medalha do olho dos olímpicos e não sei o quê em como background e depois chega ali a audição não é dança ela mete um tapete de ginástica no chão lá no estúdio onde vai fazer a audição a audição é aberta para toda a gente e depois eu assim o que é esta gaja que vem para aqui armada em vedeta já e pronto a primeira imagem que eu tenho da Casey é essa de tipo vamos né braços para cima direitinho espargatas e alongamentos e virá lá que a ser já pernas aqui em cima a senhora espetáculo mas depois só para aí já estava no meu terceiro ano já estava a acabar até não foi quando eu estava a acabar estávamos a fazer a PAP que é a prova da apetidão profissional na altura é que surgiu o amor e a paixão pela case eu acho que o Pxing já estava lá não para acaso não já lá vão 12 anos nesta jornada 12 sim 12 anos e 13 anos perdão o que é que estou muito logo opa é PAP Casey está tudo bem isto é opção não faças nada ao Cláudio Cláudio não te preocupes I got you man I got you não lhe põe a fazer alongamento mas foi assim que nos conhecemos foi hilariante nesse sentido para mim a história pelo menos é cómica para mim para ela não tanto mas só no terceiro ano praticamente do curso é que nós que nos começamos é nos apaixonar muito bem a vida tem destas coisas muito obrigado malta por terem aceito o convite de estarem aqui nesta banheira a banheira está de volta muito obrigado pessoal vamos passar à pergunta mistério ok só apenas exclusivamente os nossos patronos os nossos apoiantes podem ter acesso para mais informações vão até patreon.com barra relampada muito obrigado e até à próxima relampada o que gostariam de conquistar nos próximos 10 anos